Empreendedorismo, inovação e impacto social. Essas são as palavras-chave para definir tudo o que aconteceu durante a maratona do programa Células Empreendedoras no IFPE. Ao longo de quatro dias, mais de 100 estudantes e 50 servidores de todos os campos do Instituto enfrentaram o desafio de desenvolver soluções para problemas reais da sociedade. Divididos em equipes, os participantes receberam a mentoria dos professores do IFPE. Cada grupo ficou responsável por criar um projeto com potencial para impactar positivamente sobre uma determinada realidade. As ideias foram avaliadas pela equipe do Células. E dez chegaram à final, realizada no dia 31 de agosto. Então, no Células, a gente pega os problemas da cidade e traz para dentro da universidade ou dos institutos federais para que eles resolvam esses problemas criando inovações sociais. E mais ainda, depois de criar essa inovação, gerando uma startup à social inovação, trazendo autonomia ao estudante como meio de vida para depois você viver mudando os problemas da cidade. Os projetos traduziram a criatividade e o espírito empreendedor dos estudantes que apresentaram propostas em diversas áreas, como meio ambiente, violência de gênero, educação e acessibilidade. As equipes finalistas foram avaliadas por uma banca formada por avaliadores externos, que escolheu as cinco melhores ideias. O primeiro lugar foi conquistado pela equipe do Projeto Edu Libras, formada por estudantes. O Projeto Edu Libras é o projeto de uma plataforma digital, onde o surdo poderá encontrar nessa plataforma aulas feitas especialmente para ele, aulas em Libras. E isso é muito importante para ele, porque existe uma dificuldade de acesso a aulas para esse tipo de público. Além do Edu Libras, também foram premiados os projetos Sanlucionar, que propõe uma estrutura para garantir o esgotamento sanitário em conjuntos habitacionais. O Projeto Arbana, que propôs a construção de jardins suspensos para combater mosquitos. O Dona de Maria, um projeto de co-working para estimular a independência financeira de mulheres vítimas de violência. E o Matemóvel, que busca trabalhar a motivação de jovens em relação à matemática. Os cinco finalistas irão passar, durante dois meses, por uma fase de pré-aceleração, em que receberão uma consultoria online, junto com outros 30 projetos selecionados em seis institutos federais do país. Deste grupo, 10 serão escolhidos para participar da última etapa, em que os projetos serão avaliados por investidores de todo o Brasil e terão a chance de saírem do papel para se transformarem em negócios reais. O saldo é extremamente positivo. Tivemos aqui mais de 50 servidores, no primeiro momento, sendo capacitados para serem os mentores dos estudantes que estão na final do evento do Células Empreendedoras do IFPE. Servidores, inclusive, de outros institutos. E temos aqui mais de 100 alunos de diversos campos, desde a Fogado da Engazeira até Barreiros, para o Litoral Norte também. Isso faz com que a gente dissemine o empreendedorismo em todas as nossas unidades e nela possa crescer, possa aflorar esse sentimento que os alunos vão levar, não só os alunos, mas os servidores também vão levar para os seus campos. E para que esse movimento do empreendedorismo se concretize através das nossas políticas institucionais, assim como a política do incubador, a política de empresa júnior e a política do empreendedorismo que está sendo construída a várias mãos e que ela resulte na prática empreendedora do dia a dia e faça com que os alunos se formem não só tecnicamente, mas com o pensamento empreendedor para fora do Instituto Federal. Desse grupo, 10 serão escolhidos para participar da última etapa, em que os projetos serão avaliados por investidores de todo o Brasil e terão a chance de saírem do papel para se transformarem em negócios reais. O programa Células Empreendedoras foi criado há 10 anos pelo professor da Universidade de Pernambuco, Genésio Gomes, e premiado por diversas instituições. Com o apoio do Ministério da Educação, o Células passou a ser aplicado nos institutos federais e o IFPE foi escolhido para encerrar o ciclo das etapas estaduais. Tudo isso, toda essa movimentação, no final, cria uma grande rede chamada Células Empreendedoras, por isso que é um nome plural. Porque, na verdade, a gente tem uma rede, independente de quem vai para a final, quem não vai, quem é eliminado, quem não é, se transforma em embaixador dos Células e se transforma no embaixador de querer mudar a inovação da educação no Brasil. Então, a gente já tem essa rede em várias cidades do país e é uma rede colaborativa de pessoas que têm propósitos de vida e querem alinhar seus propósitos em um trabalho colaborativo. Legenda Adriana Zanotto